O Pacto, o Servo e a Última Chance É um moço que nos conta também A avó de um conhecido Era uma dessas pessoas que fazem trabalhos para o capiroto Ela era a maior de todas nesse tipo de trabalho Tudo ela fazia com o mais poderoso Livro de São Cipriano Tinha tanto poder que tinha até a magia de ficar invisível Então ao longo dos anos a avó dele faleceu Porém ela deixou o livro para esse conhecido Com uma semana de morte da avó durante a noite Ela apareceu e disse que estava vindo para buscar o livro que tinha deixado para ele Ele acordou assustado mas não foi buscar o livro Porque ele estava em outra cidade Então na outra semana novamente recebeu a visita de sua avó Dizendo para ele ir buscar o livro Senão ela não descansava O livro estava enterrado debaixo de um pé de caju em meio às maiores pedras da região Lá teria uma cobra que protegia o livro Você deve dizer essas palavras para a cobra sair Ele não me disse quais eram as palavras Espera aí A avó falou isso O livro Ela falou E ele deveria dizer Certas palavras para a cobra sair de lá Então ele foi e chegando ao local realmente havia uma cobra lá Ele disse as palavras e a cobra se foi Ele começou a cavar e logo encontrou o livro Enrolado em papel manteiga para não molhar Tinha ainda mais um lençol cobrindo o livro Na hora em que ele abriu todas as entidades que estavam lá foram transmitidas a ele Ele entrou em transe e depois de um tempo foi para casa novamente No meio de uma noite ele recebeu uma visita que apareceu do nada Era um homem bem vestido falando que conhecia a história da família dele E que gostaria de fazer um pacto de 30 anos envolvendo dinheiro e outras coisas mais Ele aceitou Ele me disse que trabalhou com muitos artistas Não falou nomes mas muitos artistas Mas disse que durante esse tempo Também fez muito trabalho pesado para muitas pessoas Disse também que foi ao inferno três vezes Ele entrava em transe e sua alma deixava o seu corpo e fazia essa viagem Ele não quis falar muito sobre lá Mas disse que tem de tudo Disse que lá o capiroto se transformou em sua forma original Com cabeça de bode, pernas de cavalo, chifres muito grossos e enrolados Diferente daquela pessoa que tinha visitado ele anteriormente Claro que ele quando vai atrás das pessoas Ele vai com boa aparência Para não assustar Pelo contrário, para atrair Então lá ele dançou, festejou, fez de tudo No inferno? Ele dançou, festejou, fez de tudo Porém na terceira vez que ele foi Tipo, vocês já assistiram Crossroads? Do menininho que toca guitarra E ele quer fazer um pacto com o diabo para tocar direito E ele vai na encruzilhada E começa a tocar na encruzilhada Assistam, Crossroads A encruzilhada Mas é esse da guitarra, tá? É o mesmo, o ator é o mesmo que fez Karate Kid Esqueci o nome dele Mas é o mesmo rapazinho Bom, porém na terceira vez que foi Que ele foi para o inferno Teve uma grande surpresa Uma imensa luz tomou conta do inferno E todos que estavam na escuridão Saíram para ver aquilo se formar Ele disse que sabia e sentia que ali era Deus Então ele foi levado por aquela luz Que o fez visitar um lugar onde estavam as pessoas Que ele havia acabado com os seus trabalhos Muitas pessoas Então Deus disse para ele Tá vendo tudo isso? Foi você Agora é a última chance que estou te dando Agora você trabalhará para mim e para mais ninguém Ele disse que Deus o levou a uma grande varanda Com um anjo segurando algo totalmente de ouro Logo Deus chamou o anjo para perto E mostrando aquela coisa dourada Disse A partir de agora o livro que você irá ler será esse E você vai falar a palavra Ele disse que ficou maravilhado com tudo aquilo Disse também que foi curado por Deus duas vezes Uma vez de câncer e a outra de um acidente que ele teve Disse que confia em Deus e que foi várias vezes ameaçado Pelo capiroto Que se ele não voltasse ele ia morrer Mas ele não voltou Disse que deu umas pequenas desviadas E que sempre tem visitas em casa dessas criaturas Mas sabe que tem que servir somente a um ser de luz Que é Deus E que Deus tem uma força surreal perto do capiroto O capiroto oferece dinheiro e poder Mas não oferece a paz na hora de partir para o outro mundo Então eu perguntei para ele Depois de tudo isso que você me contou Em quem você tem fé? E ele me disse Em Deus Porque ele me tirou da escuridão E me deu uma última chance E eu vou te dar uma chance E eu vou te dar uma chance